Você está prestes a se conectar com uma grande energia, capaz de abrir caminhos e harmonizar qualquer situação. Essa frequência e seus acordes vão transformar sua vibração e colorir seu mundo. Um portal de novas possibilidades vai surgir para você. Basta apenas agir. Ouça até o final e lembre-se, quanto mais você ouve, mais rápido tudo vai acontecer. Basta apenas agir. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto